O projeto Abraçar a Missão 2018 levou 13 voluntários a São Tomé e Príncipe. Lia Mistas, professores do Movimento Missionário de Professores e Espiritanos, todos sonharam este projeto que se realizou no verão passado na cidade das Neves com as irmãs franciscanas hospitaleiras. Mais concretamente, com a grande missionária portuguesa, irmã Lúcia Cândido, que já está há quase 20 anos em São Tomé. Abre o coração e ama o irmão foi o lema que nos moveu durante esta experiência missionária. Sim, tratou-se verdadeiramente de uma missão de amores e de paixão pelo outro. Há um povo irmão que nos acolheu de braços abertos e com muita afiabilidade. Vamos conseguir, pois vamos ver São Tomé e Príncipe a te envolver Que tudo fosse amor, que posso ou não Não pôr-me querer, nem escola, nem clava, nem tudo quando nunca pôr-fei Quantos filhos têm? Seis filhos. E como é que é, o que é que faz na vida? Qual é a sua profissão? Sou costureiro. E como é que é a sua vivência de fé? Vivência de fé? Graças a Deus, está em pé. Apesar destas dificuldades todas, continuam a acreditar em Deus e na presença dEle na sua vida? Eu é que continuo a acreditar na presença de Deus. Como é que transmitas a fé aos seus filhos? Através do carinho, amor, desculpa, eba Através de fé, através do amor e carinho com as crianças E isso transforma uma alegria para mim E eles, graças a Deus, têm também obedecido para mim Os elementos do projeto Abraçar a Missão distribuíram-se por várias áreas de ação e de trabalho Fomos com muita vontade de partilhar com a comunidade cristã das Neves O que levávamos no nosso coração e na nossa bagagem Irmã, eu queria que nos falasse do projeto de apadrinhamento das crianças aqui de São Tomé Talvez o nosso apadrinhamento às vezes não é o gosto de muita gente Mas nós achamos que uma criança tendo uma pessoa que a ajude É bom e é necessário E para o nosso projeto neste momento tem sido uma grande ajuda Só que nós temos 1.200 crianças E se uma criança tem o benefício de ser apadrinhada Pode ser 3 ou 4 não tenham Então a pessoa apadrinha uma criança E esse apadrinhamento não é para a criança individual É para um todo E depois desse todo dá-se a toda a gente Portanto é quase que um bolo E depois é repartido um bocadinho para cada um Na área de educação trabalhámos e demos formação aos professores e pessoal auxiliar da Escola Mãe Clara das Irmãs Franciscanas Na área da pastoral e formação religiosa tivemos um grande leque de atividades Estivemos com os catequistas, com os escuteiros, com os acólitos e com os jovens Como é que se chama? Chamo-me Francisco da Cruz Carvalho Senhor Francisco, tem este problema na perna há muito tempo? Bom bocado de tempo O que é este tipo de tratamento que recebe aqui Por estas pessoas que estão nesta missão Abraçar a missão 2018 Isto é bom para si? É de louvar Acha que deveria de acontecer mais vezes durante mais tempo? Com certeza, absolutamente É necessário Vocês precisam deste apoio médico? Muito mesmo Quais são as maiores necessidades que aqui nesta povoação vocês sentem? O problema é o fator da saúde E segundo Condições financeiras por razões de serviço Não existência de serviço O problema é o desemprego E a pobreza Um número excessivo E mais E mais E tudo o corpo Não dá por ver Vamos conseguir Pois vamos ver São Tomé e Príncipe A desenvolver Na área da saúde Não tivemos mãos a medir Perante tanta necessidade neste campo Os voluntários desdobraram-se em mil afazeres Tentando curar não só o físico Mas dar ânimo e muito amor A quem nos procurava Foi doloroso ver tanta carência e miséria Na falta de cuidados com a saúde Na área da agricultura Houve muito suor e cansaço físico Para preparar a terra E lançar as sementes Com o objetivo de darem fruto Em terra abençoada Rapidamente os frutos começaram a aparecer A área da construção civil também dispendeu muito esforço e dedicação Levámos a vontade de iniciar as obras da construção da cozinha e refeitório social Para possibilitar a distribuição de 1.200 refeições a crianças desfavorecidas e a idosos abandonados Lançámos a primeira pedra solenemente e vamos continuar a alimentar este projeto Que está orçamentado em 55 mil euros Para que este refeitório social seja uma realidade Precisamos de lançar o apelo solidário a todos os nossos amigos Empresas, instituições liamistas e professores do Momip Vamos contar com o vosso apoio Pois juntos conseguimos partilhar o que temos com quem não tem E com quem precisa mais do que nós E assim abrimos o nosso coração para amar o nosso irmão Aprendemos muita coisa com este povo irmão Obrigado a todos os santumenses por nos terem ensinado o essencial da vida A simplicidade A humildade O simplificar O saudar o irmão com alegria O não resmungar perante a falta de muitas coisas O não ter ilusões com o material e com o supérfluo A resiliência perante tantas dificuldades e carências O viver a fé sem pressas e sem limites de horas O acolher o irmão com tanta fraternidade O ser feliz com pouca coisa O ter vontade de aprender sem mais A luta firme pelo sustento da família E tantas, tantas outras coisas que guardamos no nosso coração Desta experiência missionária de voluntariado Que levou 14 pessoas a São Tomé e Príncipe Obrigado São Tomé e Príncipe Música Música